Eu só brinco Deu uma ideia de zona ai O que é essa mano? Eu vou ir pro meio da rua né? Olha o base Eu vou ir pro meio da rua né? Eu vou ir pro meio da rua Tem 2 gente muito avançada mano Pra minha Chase da pra Pra segurar A puna Na verdade Não vou ir pro meio da rua Não vou vir pro meio da rua E aí a enfermeira não consegue derrubar o sobrevivente e ela não aceitou não vai que vá dessa vez Brutal mano, caramba Ele me zonou pra fora daquela falich mano, adoro aquela falich Ah mano, oh shit, deixa eu cair a tropa E aí E aí Ele aplicou a poça E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Fredo, acho que é foda mano Fred's Mind Games velho, opa Posso pular pra caralho FGW potente pra palha agora Toma Ô mano Ah não Fredo tem um plano Eu vou igual up Ainda bem que Thompson tem pouca palha de graças a Deus Ih, fudeu pra mim, véi Falou, Fred, see you later Vamos, nossa Vai entrar na main, mano, o Sneak chegou com a cobertura Sprint 99? Obrigado por lembrar, cara Tem portão? Olha Zoom Da hora que o Sneak foi tank up, meu Caralho, real os tanques de guerra, velho Caralho, o Sneak é muito monstro de DH, mano, cê é louco, cê é louco Ah, ela tem Flutes of Rage, cara Ah, ela tem Flutes of Rage, mano Quack Tenta não levar pro Mark Ah Tá acabando mais Nossa Desculpa Não tem como eu tomar ketchup aqui, mano Ah, me deixa em paz, velho Ah 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 Nossa Estive muito monstro Caralho Estive muito monstro Que tanque Que tanque Não chego na janela, mano Caralho Caralho Esse tanque dele foi muito monstro, velho Salvou minha vida por alguns segundos a mais Chego nessa palha Chego nessa palha Vai dar a sua volta Ihhh O cara tem Play with Fire Food Panic Será que é a Sana? É a Sana que gosta de pegar Chaser comigo de Play with Fire Food e ficar dando um walk, velho Ah, ela vai me deixar exposto de novo, tem nem o que eu fazer, mano Ela vai me deixar exposto de novo, não tem nem o que eu fazer, mano O jogo não curte revelar, mano O jogo não curte revelar, mano Que monstro, velho Que monstro, velho Ah, ainda bem que ela não puxou antes da M1, mano Ah, ainda bem que ela não puxou antes da M1, mano Ah, ela deu o check, velho Ela tá querendo perder Chase pra pegar stack do Play with Fire Food Eu chego na M1? E aí, Martelo? De Buenas Eixust Ah, que janela merda Ah, que janela merda Ah, que janela merda Nem, não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Ah Vamos lá.